Mais uma aqui do John Depp. John Depp acusa Elon Musk de ser pai da filha de Amber Heade. Meu Deus, que bagunça é essa, velho? Pela isto é dinheiro. Se treme de isto é dinheiro falando de outras coisas, ora porra. O julgamento dos processos de difamação e danos morais que John Depp e Amber Heade movem um contra o outro continuam dando muita polêmica. Dessa vez o ator acusa o bilionário Elon Musk de ser o pai biológico da filha da atriz. Eita! A criança. O Negi Pei Red. Meu Deus do céu, olha o nome. Acho que esse artista é tudo doido mesmo, mano. Tem tudo pobremes. Olha o nome irlandês detectado aqui. Não tem a pronúncia, mas tem em português. Vamos ver. Ona Peide ouvi. Ona Peide. Essa menininha aqui, olha. Ona Peide foi concebida através de uma barriga de aluguel. O que é permitido nos Estados Unidos. Depp disse que ter pistas que provariam que Musk seria o doador do esperma. Que viajeira, mano. O trem tava ficando surreal, man. Olha até a cara aqui do Elon Musk aqui. Pelo amor de Deus. O ator exibiu imagens de câmera de segurança do elevador do prédio em que morava com Head. Para provar que a atriz teve um caso com o homem mais rico do mundo enquanto ainda estavam casados. Ela nega qualquer traição. Mas eles teriam ficado juntos depois do fim do casamento. Nem se você for riquíssimo, cara. Você tá salvo de uma traição aí, de uma gaia aí. Simplesmente ao te conhecer qualquer mulher. Ela vai estar feliz ali naqueles primeiros momentos. Mas depois vira normalidade. Pro homem isso está perfeito. Que o homem quer ter aquela paz, aquela normalidade. Mas pra mulher fica faltando as aventuras. Então mesmo que ela tiver com um cara rico como o John Depp. Ou Jeff Bezos, né. Você pode ver como se comportam essas esposas. Ela vai estar sempre na busca de alguma aventura. Colocando tudo a perder. E no fim do relacionamento quem perde mais é o homem também. Igual vocês estão vendo aqui tudo que o John Depp perdeu. Aí nesses momentos de relacionamento que eu sempre indico vocês ver o coach de relacionamento, Dom Sandro. Um mestre exímio em relacionamentos atuais. Segundo o jornal irlandês The Mirror, Musk e Head brigaram. E terminaram o relacionamento porque ele teria pedido que ela destruísse os embriões. Depp também acusa a ex-mulher de não respeitar a vontade de Musk ao conceber a criança. Ah, mas é lógico, né. Agora ela tem como arrancar dinheiro do Musk também. Meu Deus do céu, cara. Ai, ai. Será se ela vai doar pra caridade? Vai nada, man. Perigoso ela abrir uma instituição de caridade pra ela poder doar pra própria instituição de caridade. E fazer o que todas elas fazem, né. Mas é isso, man. E fazer o que todas elas fazem, né.